T31, processo 48.500, 12.52, 2010-21. Proposta de revogação da autorização detida pela empresa UTEMC2 Macaíba, S.A. para tratar e explorar a UTEMC2 Macaíba, localizada no sítio de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor-Vator, Dr. Julião Coelho. Mediante o termo de intimação 10.09, de 2012, o superintendente de edificalização do serviço de geração decidiu pela abertura de processo punitivo em face da UTEMC2 Macaíba, S.A. e propôs a revogação da autorização para implantar e explorar a UTEMC2 Macaíba. A UTEMC2 Macaíba, S.A. apresentou com testação o termo de intimação, no qual alegou a crise financeira, que, diante das dificuldades apresentadas pelo Grupo Bertin, foi elaborada a proposta de reestruturação do portfólio de ativos de geração de suas empresas, que ensejou o pleito de revogação amigável da autorização da UTEMC2 Macaíba, e a desistência de implantação da UTEMC2 Macaíba favorece a redução da sobrecontratação de distribuidoras. Em 12 de julho, aqui a mesma situação da liminar, e após apreciar o pleito de revogação amigável da usina em tela, a diretoria da ANEL decidiu indeferi-lo conforme consta do despacho 3772, de 27 de novembro de 2012. É o relatório. Procuradoria. Aqui eu aplico o mesmo comentário do item anterior, a situação é idêntica. Senhores, aqui é também um caso de revogação de outorga de uma usina do Grupo Bertin. O fundamento que é diverso, no caso anterior era a falta de aporte de garantias financeiras no âmbito da CCA, e falta de pagamento das penalidades decorrente da falta de aporte. Nesse caso, é atraso de cronograma. O atraso está caracterizado. A SFG constatou, oito meses antes do início da entrada de operação comercial prevista, que seria 1º de janeiro de 2013, que os estudos de impacto ambiental estavam em elaboração, não havia contratos de financiamento de fornecimento de combustível e de uso e conexão aos sistemas, em definição em relação ao local de implantação da usina. Situação que, se não me engano, não se alterou em nenhum dos itens. Então, continua a mesma situação identificada pela SFG quando foi a campo. O TI é de abril, a gente está em dezembro, não houve nenhum avanço, portanto, acho que dispensa maiores comentários, análise do caso. É um atraso devidamente caracterizado de uma usina que deveria entrar em operação daqui a 13 dias, e não tem nenhum esqueleto que permita isso. Eu, no 3º capítulo do voto, mais uma vez, cuido de demonstrar que nós julgamos todos os pleitos que aqui estavam pendentes, de maneira que cumprimos a condição necessária, estabelecida em decisão liminar judicial, condição necessária para que pudéssemos, então, avançar com a cassação das outorgas. Isto dito, eu voto por aplicar a penalidade de revogação do ato de outorgas que autorizou a UTM, C2, Macaí e BSA, estabelecer-se como produto independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da termoelétrica MC2 Macaíba, localizada no município de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte, objeto a portaria MME 1 de 2010. Determinada a CCE ou cancelamento do registro dos CCRs atrelados ao termo MC2 Macaíba, que foram celebradas em virtude do leilão a menos 5 de 2008. Essa determinação é necessária aqui, e não foi no outro caso, porque no outro caso já houve essa revogação em razão da aplicação da 437. Nesse caso aqui não houve e haverá essa necessidade. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito em si por aplicar a planilidade de revogação do ato de autônio, autorizou o TEC MC2 Macaíba, se estabelecer esse comportamento independente de energia, mediante implantação e exploração da usina termoelétrica OEC MC2 Macaíba, localizada no município de Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte, feita da portaria MME 1 de 5 de janeiro de 2010, e determinar a CCE o cancelamento dos registros contratos de comerciação de energia no ambiente regulado, atrelados ao TEC MC2 Macaíbas, que foram celebrados em Tuduleilão a menos 5 de 2008.